Você sabe que a alteração de sono, né, e a gente já caminhando pra parte da saúde, disrupção de sono é o maior causador de alteração em testosterona em homens, cara. Sério? Então, a primeira coisa que eu investigo num paciente, quando ele chega no consultório e ele tem uma... um hipogonadismo, que a gente chama, né, uma baixa produção de testosterona, que não é causado por uso prévio de esteroide, que é a coisa que eu mais trato no dia a dia, né. Então, eu faço o sujeito voltar ao normal, enquanto ele tá ganhando massa muscular e emagrecendo, né. É justamente a alteração de sono. A segunda coisa que a alteração de sono, ela causa, é diabetes. Ela é um dos critérios maiores pra você desenvolver diabetes. Caraca, tô fudido, mané. Tá mesmo? Mas agora você fez a cirurgia, você tá dormindo melhor, não tá? Não, eu durmo melhor. O problema é que eu durmo pouco, né. Você tá dormindo pouco? É. Você tá com umas olheiras agora que eu tô olhando pra você? Você dorme pouco porque você demora pra dormir ou você dorme pouco porque você acorda de noite e não consegue voltar a dormir? Esse lance de demorar a dormir, ele sumiu, pelo menos por enquanto da minha vida, por causa dos treinos. Por mais que faz um tempo que eu não faço e que eu não vou treinar, esse efeito ficou, sabe? É... Então não é mais... Antes eu deitava e demorava milhões de anos pra dormir. Ficava rolando na cama e eu dormia cinco horas da manhã. Falei isso pro Cariane até. Isso aí agora não existe mais. Agora eu deito e durmo. É... O problema é que eu já chego em casa muito tarde. Por exemplo, eu saí daqui meia-noite ontem, né. Aí eu chego em casa, fico ali, não sei o quê, dou atenção pras meninas, dou atenção pras esposas, não sei o quê. Você vai lá no computador quando eu vou ver, duas horas, duas e meia, quando não é mais. E aí, por exemplo, hoje eu tive que ir no banco resolver uns problemas. Aí acordei e vamos lá. Eu acordo cedo porque tinha que estar aqui pra fazer o flow, tinha que ter resolvido o banco, tinha que resolver o banco antes. E isso, esse lance de fazer muitas coisas no dia, não tô reclamando. É só que limita o tempo que eu tenho pra dormir, sabe. Talvez eu consiga abrir mão de uma coisa ou outra que eu faço durante o dia pra dormir, mas, porra, é umas paradas que eu tenho que fazer, não tem jeito. Ó, vamos pensar no lado fisiológico. Você sabe que muitas vezes a gente não se prepara pra dormir, né. Existe, principalmente se você tem um dia repleto, né, isso significa que você teve que tomar uma série de decisões, ou você participou de uma série de reuniões onde decisões são necessárias a serem tomadas, tá. Isso quer dizer que você chega em casa drenado. Você conviver um pouquinho com as suas filhas, com a sua esposa, isso não quer dizer que o seu estresse diminuiu, tá. Duas razões diferentes, uma razão cognitiva e uma razão fisiológica. Razão fisiológica. Pra você manter a atenção durante o estresse, o seu corpo produz um hormônio que se chama cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio neurotrófico. O que significa isso? Significa que ele aumenta a sua capacidade de raciocínio. Pra você tomar as decisões que você fica ruminando na sua cabeça. Isso já faz com que você tenha, mesmo que não um problema pra pegar no sono, porque muitas vezes você está exausto, mas tenha problema pra sustentá-lo. Então, mesmo o que a gente chama de hipercortisolinemia subclínica, mas noturna, vai fazer o seu sono ficar ruim. Caralho! Soleta essa porra aí! Não consigo, não consigo falar. Soletrar. Tá. A segunda coisa é a razão cognitiva. Então, o que é legal? É legal a gente prestar atenção na nossa vida às coisas que a gente faz com atenção plena, tá. Eu vou te dar um exemplo muito rude, mas é o que as pessoas, elas, elas, acho que mais vão se identificar. Por exemplo, relação sexual que a gente falou. Você está ali naquele momento. Você não está lá com a outra pessoa e está assim, pô, então, acho que eu tenho que depois pagar uma conta. Não, você está plenamente ali. Aliás, às vezes você está tão plenamente que a coisa vai rápido demais. E quem curte o processo, né, tem técnica para dar aquela dissipada, olha para o lado, respira, dá uma segurada. Pensa na morte da avó? Porque é uma situação, pensa, cachorrinho, gatinho morto, alguma coisa assim para dar uma... Calma, 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 senão vai muito rápido. Só que aí, o que acontece? Você percebe que isso é uma situação de atenção plena. Perceba que, na nossa vida, muito poucas outras coisas têm a nossa atenção plena. Por exemplo, a gente estava jogando Street Fighter lá embaixo. Por mais que para você fosse uma coisa muito fácil jogar comigo, né, você estava atento no que estava acontecendo. Eu percebi, você tem uma estratégia, você nunca... Sempre que eu pulava para dar o chute com o Ryu em você, você estava preparado para fazer defender em cima e chutar embaixo. Por quê? Você sabia que eu ia chutar em cima e ia tentar chutar embaixo. Então, a sua atenção estava plena ali. É muito fácil você perceber como que, inclusive, os jogos são construídos. Quanto tempo dura um round do Street Fighter? Menos de um minuto. Exatamente. Porque menos de um minuto é o momento que você consegue manter plena atenção no que você está fazendo. Só que as outras coisas na nossa vida, elas duram muito mais que um minuto. Muita gente reclama que não consegue estudar. Mas nunca criou uma rotina ou então usou exercícios para conseguir estudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí